Recentemente eu fiz um vídeo onde a gente alimentou uma plantinha carnívora e nos comentários surgiram muitas pessoas perguntando o que será que aconteceria se eu colocasse o meu dedo lá? Será que ela iria digerir o meu dedo? E esse na verdade foi o intuito inicial que eu comprei essa planta eu também sempre tive essa curiosidade então no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente isso eu vou dar meu dedo pra ela digerir durante o dia inteiro e vamos ver o que vai acontecer Bom, então aqui estamos com a nossa plantinha como vocês podem ver ela já abriu várias armadilhas desde o vídeo passado e também pra esse vídeo de hoje temos uma novidade é, eu comprei mais uma plantinha vocês podem ver que essa aqui tá com umas bocas consideravelmente maior eu acho que vai ser útil pra gente fazer esse vídeo de hoje então agora nós temos duas plantinhas carnívoras e no vídeo passado muita gente perguntou, eu não falei, esqueci de comentar existem vários tipos de plantas carnívoras e o nome dessa aqui em específico é Dionaea não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve e esse tipo aqui de Dionaea é a B52 muita gente também me perguntou aonde que eu comprei essas plantinhas aqui e rapaziada, eu não tô ganhando nada pra divulgar isso aqui eu comprei essas plantas, inclusive foi muito caro foi 150 reais cada uma e eu comprei de um dos criadores mais famosos do Brasil que eu descobri que ele mora aqui perto de casa na região da Vargem Grande Paulista, o nome dele é Marco Zono vou deixar aqui minha recomendação porque ele foi super gente boa comigo então vou deixar aqui no comentário fixado o site dele pra quem tiver interesse em adquirir esse tipo de plantinha e muita gente também me perguntou como é que fica o inseto digerido depois que ela abre, que é só uma casquinha bem fininha do inseto, tá vendo? ele não some 100%, às vezes tem uma, ó você vê que tem uma casquinha de aranha ali, ó e bom, no vídeo passado também teve muita gente que me falou ah, você vai matar sua planta, não pode fazer isso, não pode dar inseto morto, tal pesquise a respeito eu dei uma pesquisada também, como vocês podem ver ela tá vivinha da silva, inclusive muito mais vigorosa do que no vídeo passado cresceram novas bocas e na verdade eu vi que não tem problema nenhum você dar um inseto morto a única diferença é que quando você dá um inseto vivo e o inseto vai se mexendo aqui ele vai acionando os gatilhos internos da planta e ela vai apertando cada vez mais e vai liberando as enzimas digestivas dela e eu li que quando você coloca um inseto morto você tem que apertar ela por volta de 40 vezes pra poder simular que o inseto tá tentando sair que ele tá se mexendo pra ela poder liberar as enzimas digestivas coisa que no vídeo passado eu apertei pouquíssimas vezes apertei, sei lá, duas, três vezes mas depois que eu vi eu voltei e apertei mais um pouco e elas digeriram os insetos normalmente então você pode fazer esse estímulo aí de uma forma, podemos dizer assim, sintética né simulando que o inseto tá vivo que a planta não consegue discernir se é um inseto vivo ou não e ela libera as enzimas digestivas e digere o inseto da mesma forma que se fosse um inseto vivo então o que eu vou fazer no vídeo de hoje primeiro vamos fazer um teste aqui com uma boca dessas simplesmente colocar meu dedo aqui deixar ela morder olha nossa confesso que eu tô sentindo uma pressão considerável no meu dedo que eu não esperava de uma planta ela tá apertando razoavelmente aqui o meu dedo mas como eu tava dizendo se eu deixar meu dedo aqui assim dessa forma ela não vai produzir enzima digestiva capaz de digerir os insetos e não vai ter o efeito que eu espero que é acontecer alguma coisa no meu dedo então o plano que eu esqueci de falar é o seguinte nós vamos alimentar a plantinha com alguns insetos vamos esperar ela produzir as enzimas digestivas aí sim nós vamos pegar uma boca abrir, tirar o inseto encaixar meu dedo e deixar um tempo pra ver o que vai acontecer agora a segunda coisa que eu quero fazer que eu fiquei devendo no vídeo passado que infelizmente a gente não pegou a imagem é fazer ela capturar uma aranha viva pra vocês assistirem então eu vou procurar uma aranha ali essa aqui por mais que ela esteja com bocas maiores e mais vigorosas ela tá com menos bocas eu vou colocar na nossa piranha plant aqui como um inscrito apelidor que é o nome daquela do Mário tô aqui com a aranha ixi, já caiu ali tão vendo? se ligou o motor da piscina bem agora tiração nossa, ela tá muito na ponta acho que ela vai conseguir escapar se ela der mais um toque ali no gatilho ela vai fechar como eu falei pra vocês pra não desperdiçar energia a primeira vez que você toca no cabelinho ela não fecha pegou nossa, mas ela fechou bem devagar essa aranha tava moscando a aranha tá ali só que eu achei que foi muito lento esse bote olha só o que nós temos aqui uma aranha de jardim isso tá entrando lindo entrou vai pegar nossa, vocês viram isso? essa fechou rápido falei que essas... esse é o normal uma saudável adulta bem criada bem cuidada vocês viram como ela fecha bom, vocês estão curtindo, né? vou ver se eu acho mais uma aranha que ainda temos mais duas boquinhas aqui pra alimentar nossa, eu acho que essa aqui vai fechar na velocidade da luz ó achei uma relativamente grande hein isso essa aqui tá muito grande ó, tá voltando vamos ver vamos ver se ela vai ser atraída nossa, o tamanho dessa aranha as patas dela são muito grandes comparados ao tamanho da plantinha, né? a carinha dela quem tem aracnofobia chora essa hora, hein? vamos, entra aí, filha faz alguma coisa pegou nossa, olha olha pegou a metade pra fora nossa, já estrangulou a aranha a bicha aperta forte, hein? eu senti no meu dedo depois eu vou mostrar pra vocês nos stories aqui do canal não vai dar pra entrar nesse vídeo como é que ficou essa aranha aqui vai ser interessante ver como é que vai ficar o corpo dela a parte que ficou pra dentro digerida e a parte que ficou pra fora, né? então fiquem espertos nos stories do canal daqui a uns 3 dias, uma semana eu atualizo vocês primeira parte concluída tiramos todas as dúvidas de vocês agora vocês viram a plantinha se alimentando de animais vivos e agora o que eu ia fazer é eu ia esperar essas que eu acabei de alimentar produzirem a enzima digestiva que demora um tempo pra poder pegar e colocar meu dedo mas eu percebi que tem algumas aqui que eu alimentei no outro dia, ó olha só que louco se eu consigo mostrar pra vocês eu vou apertar isso aqui viu? ali, ó tá saindo bolinha essa aqui já, ó consigo abrir nossa, mas tá dura também olha olha como ela tá molhada ali tá vendo? então essa é uma que dá pra gente usar vamos ver essa aqui olha nossa, parecia um mel você viu? olha o tanto de enzima que essa aqui tá nossa, mas essa aqui tá perfeita tá vendo? todo aquele ácido ali eu vi um cara nos Estados Unidos que ele fez de uma forma muito pedreira ele pegou arrancou do vaso assim com terra com tudo amarrou a planta inteira no dedo dele tipo, matou a planta deu errado e aí depois ele veio só fez esse esquema de achar uma que tava com enzima digestiva cortou ela fora e conseguiu o resultado que eu vou com uma tesoura cautelosamente cortar aqui a gente vai abrir e eu vou colocar só a boquinha aqui no meu dedo colocar no dedinho que é menorzinho então eu vou pegar ela três da folhinha aqui uma pronto agora vamos colocar meu dedo aqui na mesa de cirurgia até fora do negócio olha como ela tá escorregando uma nossa eu tô sentindo molhado acho que essa aqui vai dar mais resultado perfect meu band-aid band-aid especial estamos costurados na planta com a enzima digestiva dela agora vou ficar até o final do dia até a noite rapaziada eu acabei de chegar aqui em cima fazem cinco minutos que eu amarrei isso aqui vou começar a editar a parte que eu gravei e juro pra vocês que eu já tô sentindo aquela que tava com mais caldo meu dedo tá coçando tá coçando muito tá fazendo tipo uma cosquinha assim tô curioso pra ver o que vai acontecer fazem cinco minutos imaginem algumas horas esse dedo aqui já tá dormente esse aqui é mais ou menos uma meia hora começou a dar aquela cosquinha que esse aqui tava dando já instantaneamente e já voltamos após os comerciais e aí rapaziada continuar meu diário aqui agora já escureceu já estou umas três horinhas pelo menos com a plantinha digerindo meu dedo vou dar uma saída de casa agora vou ficar assim vou voltar mais tarde vou deixar no mínimo umas oito horas vai pra considerar um dia e aí rapaziada acabei de chegar em casa foi engraçado sair de casa com isso aqui um monte de gente achou que eu tinha machucado o dedo não, não eu tô com uma planta carnívora de gelinho no meu dedo e eu mudei de ideia não vou deixar até amanhã porque meu tô sentindo que aconteceu alguma coisa claramente então vamos fazer o unboxing aqui vou até levantar vamos ver o que aconteceu aqui primeiro esse nossa olha isso tá branco essa era de boa hein essa aqui é que eu não tava sentindo nada olha isso parece que tava fazendo uma bolha nossa imagina como é que vai estar esse aqui tirar o dedal nossa senhora olha minha unha nossa minha unha tá amarela que nojo olha isso nossa ainda bem que eu tirei hoje olha corroeu um pouco aqui ó cutícula que chama não sei lá mulher faz na manicure minha unha ficou amarela olha isso nossa que engraçado olha isso olha a cor que tá o dedo aqui ó nossa eu achava que não ia acontecer nada e sinceramente o vídeo que eu vi lá fora do americano não aconteceu isso nem perto disso nem perto conclusão uma planta carnívora é capaz de digerir um humano se a gente imaginar que esse teste foi feito numa escala minúscula que se juntasse toda a enzima digestiva ali que tinha em cada plantinha devia dar uma gotinha assim minúscula agora imagina se juntasse isso enchesse sei lá um copo desse negócio e você colocasse sua mão ou um pedaço de carne certamente seria corroído e muito rápido porque eu fiquei fiz umas 3 da tarde são meia noite e pouco agora eu fiquei umas 9 horas vai com esse negócio na minha mão queria ter ficado 24 ainda bem que eu não fiquei que eu comecei a sentir um desconforto no dedo uma hora tipo tem alguma coisa acontecendo acho que tá bom já e meu olha isso não tô acreditando ainda que minha unha eu quero ver se isso vai sair ou se vai ficar assim espero que vocês tenham gostado se você chegou aqui até o final deixa um like pela minha unha de cracudo agora que eu vou ter que ficar com ela um tempo meu dedo amarelo também olha isso essa luz dá pra ver claramente me segue aqui no insta também reativei meu insta vou começar a postar umas coisas lá uns spoilers dos vídeos então é isso esse foi o vídeo espero que você tenha gostado tamo junto até a próxima valeu tchau tchau